Cruzeiro enfrenta o Náutico, 7 da noite, nos aflitos pela Copa do Brasil. Enquanto o Cruzeiro só jogou 11 jogos na temporada, o Náutico já jogou 24 jogos. Isso é bom? Isso é ruim? Isso te preocupa? Tiago Valuseiro, ídolo da torcida do Cruzeiro. Conta pra nós aí se isso te preocupa. A pouca referência que você tem pra projetar o time do Pepa, o fato do Náutico ter jogado... Fala pra mim... Fala o que você sente por mim. Sinto um enorme carinho e amor pela sua pessoa. Um pouco de desejo? Não, não, aí já é outra questão, né? Isso pra mim vale a vida. Deixa lá a Cris comparecer com essa parte. O Cruzeiro praticamente há 25 dias, né? Sem entrar em campo. Você perguntava antes do intervalo a respeito... O Atlético Paranaense ontem perdeu pro CRB, o Corinthians tomou 2x0 pro Remo. São equipes com uma distância... Vejam bem, estou falando de times. Eu considero a distância desses times bem maior do que a distância do time do Náutico para o time do Cruzeiro. E leva em consideração que há 11 meses atrás, praticamente, o Cruzeiro enfrentava esse Náutico no Aflitos, sendo que os dois estavam na mesma competição. Então, vejamos, vai ser o primeiro desafio oficial do técnico Pepa. Muito pouco tempo pra preparar a equipe. O último jogo oficial do Cruzeiro foi lá contra o América, nas semifinais. Outro comando. Expectativa grande para essa estreia do Cruzeiro. E eu considero um adversário, repito, se comparado às situações de Atlético Paranaense, CRB, Corinthians e Remo, time... são times que eu não considero tão distantes assim, até porque o Cruzeiro fez um campeonato mineiro abaixo da crítica, na minha opinião. Ô, Elton, você que é uma figura sempre muito otimista, e eu admiro muito esse seu lado, você enxerga a ampula menos cheia ou menos vazia e eu vou explicar por quê. O fato de nós não termos referências, muitas, sobre o time do Pepa, pra nós não é bom porque a gente não tem visto treinos nem nada. Mas pro Náutico também não é bom não, hein? O Náutico não sabe que adversário vai encontrar, eu tô falando de formatação, seu aspecto coletivo e tal. E qualitativamente, Felipe Nunes, da Quest, me ensinou essa palavra? Cruzeiro é muito mais tímido que o Náutico. Isso é bom ou isso é ruim? Mas você não acha que, da mesma forma que a gente analisou tão profundamente o jogo treino e o amistoso do Cruzeiro, também o Náutico pode ter esse tipo de análise? Tem entendido que algumas peças, algumas mudanças que foram feitas diretamente pelo Pepa, podem ser essas as mudanças que nós vamos ver hoje à noite? Então, e algo eles têm sim, o Náutico tem algo a trabalhar. E o Thiago tá me olhando o tempo todo, fazendo os tons de ameaça. Não, não é de ameaça. De ameaça, pra eu falar algo. Eu falei e continuo falando que dos times da capital, eu acho que o adversário mais difícil, quem pegou foi sim o Cruzeiro. Eu entendo tudo o que se passa pra cada um e eu ainda continuo colocando. Mas você tá tentando adivinhar o que ele ainda vai falar? Não, é porque eu conheço a figura. Eu conheço quando ele tá falando que vai pegar no meio. Você pode fazer uma coisa meio Elton Novaes aqui no programa? Por favor. Ô Andrézão, faz um favor pra mim. Coloca na tela grande aqui nossa, os dois times, essa arte que tá dividindo a tela com a gente. Eu vou ali fazer uma de Elton Novaes. Pode ir. Eu quero que o Elton visite quatro times do Campeonato Pernambucano. Quatro, sem ser o Náutico. O Ibs, o Esporte, o Santa Cruz. O Náutico é pelo menos pior do que quatro times do Campeonato Pernambucano. Pelo menos pior do que quatro. Porque se ele caiu nas quartas de final, significa que ele tá atrás de pelo menos quatro equipes. Sim. Certo? O Cruzeiro caiu na semifinal, tá atrás de Cruzeiro e Atlético América, normal. Mas o Náutico caiu nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Na Copa do Nordeste. Do Singelo. Ai, desculpa, eu coloquei o Gairo. Nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Do Singelo do Campeonato Pernambucano. Que é muito pior do Campeonato Pernambucano. Eu, honestamente, não posso temer isso. Eu não posso temer essa. Por mais que a campanha do Náutico seja 62 e meio, a do Cruzeiro seja 45.4. Agora eu posso. Ele me incomoda, me incomoda, me incomoda que o Elton chegue e aponte uma equipe frágil, porque ela não conseguiu chegar nem à semifinal do Pernambucano. Agora eu posso. Onde tem três times, de fato. Agora eu posso. Não conseguiu chegar à semifinal. Tem três bons times. Esporte, Santa Cruz e o Náutico. E a maior provocação que você me disse ali fora é que você falou que você ia tocar no Elton, que lá também tem Remo. É. E é sobre o... Isso não preocupava. Agora eu posso falar? É esse tipo de análise que provavelmente corintianos fizeram ontem antes de jogar contra o Remo. Por quê? Porque quando pega também a grandeza do Corinthians, a importância do Corinthians, o que o Corinthians pode fazer antes do Campeonato Brasileiro começar... O Cruzeiro não tem uma análise de desempenho no banco de reservas. Ele não respeita o futebol e não respeita o colega. O Cruzeiro tem um treinador muito melhor. O coleguinho... Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Eu acho que o coleguinho... Você tá querendo colocar o Lázaro e o Pepa no mesmo balaio. Aí... Quem é? Ah, não. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem até, né? É. O pessoal que tá em casa eu acho que já entendeu o que eu queria falar a respeito do respeito ao futebol. Mas, enfim. Thiago é o dono do programa. Deixa eu... Não é respeito do futebol, não. É desrespeito. Olha lá. Você acha que existem hoje quatro times em Pernambuco melhores penalti? Não. Desiste. Aí a gente vai pegar e fazer uma análise em cima do Remo também. Uma análise em cima do CRV, do CSA, do Brasil de Pelotas. O Cruzeiro não vai enfrentar o Remo. Beleza. O problema do Atlético ontem foi o Brasil de Pelotas que era muito bom ou o Atlético tá jogando muito mal? O Atlético tá jogando muito mal. Esse é o problema. Esse é o problema do Atlético. É uma diferença abissão. O problema hoje é que nós estamos falando de um início de trabalho. Os jogos que nós vimos, ou pelo menos o jogo que eu vi, que foi contra o Red Bull Bragantino, eu gostei do que o Pepa fez no time. Eu acho que o Cruzeiro tem uma clara deficiência defensiva. No segundo tempo? No primeiro. No jogo em tempo? No jogo em tempo. O Cruzeiro meteu três bolas na trave no jogo. No primeiro tempo. E vale quanto? Vai pro plano. O meu problema com o Cruzeiro, e eu aposentei aqui no dia seguinte, é a questão defensiva. Eu acho que o primeiro é o Cruzeiro defensivo. O Cartola também pontua na bola na trave. Não, mas isso mostra como o time tá jogando. É que isso mostra como o time tá jogando. O Pepa talvez eu não entenda. Não entenda. Nós temos aqui, Alex, só pra encerrar esse assunto, porque eu preciso falar do Mineirão, do gramado do Mineirão. Você falou que nem com azeite desse, né? O gramado? É. Nem com azeitezinho, né? Você folgadinho, em cima do sushi, crispe. Mas o América ficou com a bola no segundo tempo da final no domingo. Ficou com a bola, porque tinha um jogador a mais. Eu não vi ninguém do Atlético falar que conseguiu garantir o resultado, porque o gramado tava ruim e atrapalhou quem tinha a bola, que era o América. É que você entrou num assunto que eu ia entrar agora. Tem exatamente o assunto do gramado. Você me instigou.